Salve rapaziada, beleza? Então pessoal, chegando aí pra mais um vídeo da nossa rotina, mano E... tem uns dois dias já que a gente não traz vídeo de rotina O último vídeo aí foi do Amistoso que vocês viram E foi um jogo bem da hora, rapaziada, quero agradecer a todos vocês que assistiram E agradecer a todos vocês que estão acompanhando a nossa rotina E tá aqui, mano, o Juninho Estudando, porque tem que ser bom de bola e bom na escola, hein rapaziada Eu acho que eu sou só... Eu acho que eu sou... Eu acho que sim, eu fui jogador e eu sou só bom de bola Que bom na escola, eu tenho fome Eu acho que é 44 Tô aqui estudando Porque eu sou bom pra carga Por que, mano? Tipo assim, a meta do Juninho, rapaziada É ele tentar Ele tentar, não, ele tem que fazer isso Ele tem que conciliar a escola e o futebol, galera E não pode só jogar, ele tem que estudar também Só que os treinos Não, não, rapaziada, isso não é sério Mas caralho, esse aqui, mano, eu sou muito bom Não é que eu sou muito bom, eu sou preguiçoso Não seja igual a eu, mano, tipo assim, eu sou muito preguiçoso Então, ele não pode ser preguiçoso, galera Ele tem que engojar, já são meia-noite e quarenta Ele tem que dormir pelo menos umas dez horas Pra ele acordar com a energia de manhã pra poder ir pra escola E depois voltar da escola, porque ele volta da escola muito tarde É três horas, quatro horas mais ou menos que ele sai Ele tá fazendo... O que é isso, o que é isso daí? Não, 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 você é doida Quatro horas, o que é isso? Que horas você sai da escola? Doze e meia Doze e meia? Você chegou aqui hoje quase cinco horas É que isso, o que é isso? Era quatro e dez quando eu cheguei Então, quase cinco horas, filho Então Pra quem sai doze e meia e chega a quatro e dez É porque, tipo assim, a gente tá três horas, né? Porque a professora Inteligente Deixa eu prender a gente lá Isso aí, três horas Tá aqui a letra do Juninho, rapaziada Bem feitinha, bem bonitinha Pra vocês É, tem que ir organizado, cara Comenta aí qual série vocês estão E é isso Mano, a gente tá aqui cansado Tipo, tô cansado também esses dias, galera Eu acabei pegando uma gripe Entendeu? E... Mas Tamo aí, por gravando o vídeo Gravando o vlog Trazendo a nossa rotina O Juninho também tem que dormir cedo Mas ele tem que fazer esse trabalho Pra entregar amanhã E ele nem sabe se ele vai conseguir na aula amanhã Mas se ele for O vídeo vai continuar amanhã de manhã Com ele indo pra escola Ele Tá indo de ônibus, pô E é isso Sai o vídeo também lá no Instagram dele Passa lá pra vocês curtir Comentar E também me segue no meu Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Comenta aí também sua matéria preferida E qual Qual série vocês estão na escola E tipo, se vocês gostam de estudar Se vocês conseguem, mano Organizar os treinos Com o futebol Como vocês fazem pra organizar isso E deixa muitos conselhos aqui pro Juninho, pô Em relação ao estudo Em relação a saber Conselhar o estudo junto com o futebol Pra ele poder estar lendo os comentários E vendo a importância que o estudo tem, rapaziada Porque hoje em dia a gente sabe Que não basta apenas ser só Só jogar futebol Tem que estudar, galera Tem que estudar, entendeu E é isso que ele tá buscando fazer aqui, ó Tipo, né, rapaziada Ele é muito folgado Muito preguiçoso, mas Ele tá tentando melhorar, galera Ele tá tentando melhorar Dorme cedo Acordar cedo Porque, tipo O cara acorda tarde E um jogador caro Não pode, tipo Acordar tarde Ele tem que dormir cedo E acordar cedo Tem que ser igual galinha, filho Não tem que acordar cedo Entendeu, galera O jogador tem que acordar cedo Mas a gente vai Tentar melhorar nessa parte também E eu vou tentar ajudar ele Como que eu puder também Dando conselho e tal E, tipo É muito difícil Porque ele tem que fazer as coisas cedo Pra ele poder acordar cedo E ir pra aula cedo E depois da aula Ele tem que, tipo Voltar e treinar, galera Então E o treino não é fácil Ele tem que estar com bastante energia Então é muito importante Ele tá conciliando essas coisas, rapaziada E, mano, já deixa aqui nos comentários Em qual série que você tá na escola Se você, tipo Gosta de estudar também Se tem essa noção De que é importante, galera Você conciliar O futebol Com os estudos Porque isso é muito importante Isso que eu tô Falando Pro Xunin também Eu e a família dele Tão colocando E falando isso pra ele, galera Que, tipo Ele tem que estudar Pra ele Ter um bom futuro Nossa, que que é teu riso Dá um sorriso aí Não, o camarão é ali Tipo, entende Isso com os dentistas, não O geninho do SX Geninho do SX Entendeu? 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 Do dorante do geninho Todo dia eu uso Ainda tá escrito aqui Todo dia Todo dia O sapão Como vocês tão vendo Já tô com bastante sonho Olha só como que eu tô Olha só o estado Igualzinho esquilo Raivoso Continua acompanhando Nossa rotina Eu não sei Tipo, que que nós vamos fazer Amanhã Mas se eu tiver muito mal Também Eu vou fazer um vlog De mim Tipo, cuidando de mim Rapaziada Ele vai fazer comida Pra mim Porque Às vezes eu tô passando mal Você tá fudido Mas vai me deixar com fome Se eu tiver passando mal Rapaziada Não tiver conseguindo fazer as coisas Ou você fica com fome Ou explode a casa Você mexeu no fogão Não sei nada Eu vou te aconselhando Mas se você for me aconselhando Melhor você fazer Mas eu não sei se eu vou estar mal Já então Vocês querem ver o vídeo De eu fazendo merda Na cozinha Comenta aí galera Não é sério Tipo, não dá pra não fazer Mas de repente eu acordo Mal tem dia Que eu tô acordando Sei lá Com o corpo ruimzão Entendeu galera Não tô fazendo drama não Isso é sério Ai que bem Quem me conhece sabe Que eu fico rindo à toa Mas eu tô falando sério Mas o cara vai achar que eu tô zoando Mas é sério Então é isso Eu vou lá tomar meu banho Vamos ver se o Juninho vai pra aula Ou não E não se esqueça de deixar seu like Se você é novo por aqui Se inscreva no canal Pra vocês não perder A nossa sequência Da nossa rotina Então é isso rapaziada Já tô aí de banho tomado Graças a Deus Melhor coisa que tomar um banho Agora eu vou deitar aqui E amanhã eu vou gravar pra vocês Como que vai ser o Juninho pra aula Beleza Então rapaziada Bom dia aí Acordei agora mano São exatamente seis e meia Agora da manhã E como já era previsto O Juninho não conseguiu Acordar pra ir pra escola E mano tipo Tô meio gripado ainda Entendeu rapaziada Mas vou tomar um remédio ali agora Tomar uma água fresquinha Tomar um café Pra se Deus quiser Eu tá Cem por cento de novo Ele ficou até duas horas da manhã Fazendo Dos dever Com o seu caderno Do Paris Saint Germain E pessoal Antes de começar nosso dia aí Vamos entregar Nosso dia Nas mãos de Deus Entendeu rapaziada Eu sempre gosto de fazer isso Eu sempre gosto de fazer isso De manhã É Tá orando também pelo Juninho Pra ele poder Tá tendo força galera Pra conseguir estudar Entendeu E treinar Fazer essas duas coisas Pra ele poder Tá continuando evoluindo Entendeu rapaziada Ele fez Um amistoso bom Esses dias Mas gente Tipo Tem que orar muito Pra Pra ele continuar firme E isso Que ele não pode se confortar Em nenhum momento galera Porque ainda falta Muito Muita Muita coisa Pra acontecer A caminhada é muito longa E Que ele continue jogando bem Mantendo Uma sequência aí De bons jogos Que Deus sempre Pode ser Nossa base Sim rapaziada Entendeu Graças a Deus Mais um dia Mais uma oportunidade De a gente Tentar correr atrás Do nosso sonho Rapaziada Agradeço muito a Deus Pelo Meu trabalho aqui Pelos equipamentos Que eu tenho hoje Mesmo não sendo os melhores Mas eu agradeço a Deus Por todos vocês aí também Que assistem nossos vídeos Tamo junto E é isso Vambora Pra mais esse dia Se Deus quiser Vai ser um dia Muito produtivo Pra todos nós Valeu Agora eu vou tomar Meu remédio aqui Rapaziada Se inscreva no nosso Na real isso aqui não é um remédio É uma vitamina C pra Fortalecer né galera Isso é de cor Isso aí Vai Química Feira de ciências Esperar dissolver Pra me ajudar a ficar imune Dessas gripe toda Isso tá doido Nem sempre foi assim Mas hoje com intensidade Não deixar pra amanhã Porque a mão não pode citar Agora tá bom rapaziada Misturar bem Vamos lá ver como que tá o Juninho Já são Nove e meia Vamos ver como está O Juninho É de pibe de ouro O cara dorme muito rapaziada O cara dorme muito rapaziada Onde me levanta meu filho Tomar café Comer alguma coisa Escovar o dente Já vai dar dez horas Já vai dar dez horas Já tá na hora Já se levantar Não Você levanta Escove o seu dente Levanta Escove o seu dente Come um pão Se quiser você pode até deitar Depois de novo Mas tem que comer alguma coisa Cara Tô chato Você vai ficar Você vai ficar Você sabe Você sabe Que o meu almoço Já não é aquelas coisas É sim Você tem que comer Alguma coisa de manhã Almoçar E comer alguma coisa de tarde Anda meu filho Isso Se quiser eu vou ficar Te enchendo o saco Não demora muito não Demora muito não Se para nós vai lá Comprar umas frutas Para nós fazer suco natural No almoço Está arrumado aqui rapaziada Dois pão para o Juninho Ele acordou agora Tomou um banho Falei para ele tomar um banho Escovar os dentes Não acordar Não acordar Ficar mexendo o celular Está arrumado aqui já Um café Cafézinho? Uhum Só aperta aqui em cima Mata do mundo Mata o mosquito Calma Vé Olha aí cara Está sem força rapaziada Está vendo? Está bom meu filho Sem força aí Friscão Está quente? Uhum Tem que fazer Você fez antes Sua mãe fez hoje Sua mãe fez hoje Fim Um café Deu E dá uma foto Esse aqui é o meu Amburpão 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 Tem esse bolo Tem esse bolo aqui ainda Para de tarde Depois nós Qualquer coisa Nós compramos Uma fruta Aonde que está? De sartre Ainda que está Isso sabe Não adianta O que que você tem que fazer pra você ir na aula? Pra você conseguir ir na aula? Pra você ir na aula. Hum, então. Mas ontem você... Mas até entendo que você tinha um dever, pô. Hum! Hum, você fica umas três horas só copiando. De falta ainda, não falta? Hum, então. Por que que você acorda e fica meio sem o celular, então? Ao invés de você acordar e terminar, e fazer o que você tem que fazer? Hum? Hum. Você sabe, cara. Você tem que acabar com isso logo. Se você acabar aí, você termina lá. Depois o seu almoço, depois o seu mês do celular, filho. Ele fala que na sensação, vou acordar, tomar um banho, covaldente e tomar um café. Mas nem então. Você fica viajando, eu quero acordar, fica deitado no seu celular, mas vai acabar hoje, mano, filho. Eu nem vou comer muito. Eu nem vou comer muito. Tá bom, só dois, antes das dez ainda. Posso comer mais um? Quer mais um? Sei lá. Você que, mano, se eu não comer a cabeça, o outro, de tarde. Pode comer, pô. Vou fazer almoço mais no meio-dia e meio. Então, faz aí, então, mano. Vou lá e vou parar. Esses três, três hoje, esses três você come amanhã e eu como bolo amanhã, pô. Arrumando o terceiro ponto de linha, rapaziada. Tem que fortalecer e já começando a se preparar pro treino. Vamos jantar, rapaziada. Daqui a pouco ele tem treino e já tem que começar a preparação antes. Tá concentrado, tem que levar o treino como se fosse um jogo. Entendeu? E o jogo como se fosse uma guerra. É, é isso. Treino é jogo, o jogo é guerra, filho. Então, preparação do treino dele já começa agora, ele já tá focado, dá pra treinar, pra fazer o melhor dele. Dormiu bem, descansou bem e agora ele vai comer o seu terceiro pão. Vai, caralho. Água, filho. Tem que beber um copado de água de manhã. Você não tá bebendo muita água, tá, gente? É, eu não bebo água mesmo. O cara parece que é doido, mano. Deixa eu pegar o copo desse... Copo não, essa bacia aqui. Essa bacia ou não, a light, é difícil? Não, mas esse aqui é melhor, pô, mais raiz. Tá, cara. Porque eu achei que era pra ele tá mais. Já desenvolve, mano, filho. Já desenvolve. Tem esses legumes aqui pra fazer, não, amor. Eu não sei fazer. É que aí esse refrigerante tá mofando aqui já há umas três semanas, né, Juninho? Juninho já parou de vez, rapaz, é, tomar refrigerante. Isso eu posso falar que não toma mais. Mas não adianta só isso, pô. Comenta aí também alguma coisa de educacional pra ele poder fazer. Bebe tudo, meu filho. Tá aqui, pô. Esse daqui. Bebe a água toda. Agora, meu filho, três minutinhos de oração pro Cícero. Pode se ajoelhar aí e começar a orar. Agradecer a Deus pelas coisas e pedir a Deus pra te dar um bom treino hoje, meu filho. Três minutinhos, tava ouvindo o louvor aqui, rapaziada. Tchau. 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 Tchau.